O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Eu não sou mais vida, eu não sou mais vida, eu não estou contigo Eu sou que eu te fiz, eu não vou mais viver com o seu Eu não sou mais vida, eu não estou contigo Eu não sou mais vida, eu não sou mais vida Eu não sou vida, eu não sou vida, eu não sou vida Eu nunca me lembrei Eu não sou vida, eu não sou vida, eu não sou vida Eu não sou vida, eu não sou vida, eu não sou vida Eu não sou vida, eu não sou vida, eu não sou vida Eu não sou vida Amém.